Obe-se nunca, cessarão meus lábios, Dependiceste, que em tua arte glória, Pois eu conservo, de teu bem imenso, Grata a memória, quando perdido, No val deste mundo, só me cercava, Me voeiro escuro, dos céus mandorte, Providente raio, brilhante puro, Ó, nunca, nunca, cessarão meus lábios, Dependiceste, que em tua arte glória, Pois eu conservo, de teu bem imenso, Grata a memória,